Fala galera do Militar Abrantes na Área. Nesse vídeo, gente, vou responder algumas perguntas que vocês mandaram pra gente essa semana. Mas antes disso, roda a vinheta. Então vamos lá, galera. Antes de qualquer coisa, antes de responder aqui as perguntas de vocês, eu vou pedir pra que você clique aqui embaixo e se inscreva no nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo, nenhum bizu que a gente coloca aqui sempre. Beleza? Agora que você já clicou e já se inscreveu, vamos lá responder a primeira pergunta. Vamos lá. Sargento, quem arca com os custos dos exames médicos e deslocamentos para o período básico? O aluno ou o exército? Então, gente, vamos lá. Como é que funciona isso? Tanto os exames médicos como o deslocamento pra o lugar que você for fazer o seu período básico é por conta do aluno. Então vamos deixar isso já bem claro aqui. Você que tá estudando aí pra passar na ESA e tal, é bom que você faça um planejamento financeiro. Por quê? Caso você seja aprovado e você será, em nome de Jesus, você vai precisar fazer uma bateria de exames. Tá tudo lá na edital. Pega o edital, dá uma lida na quantidade de exames. Tem muito exame pra fazer. E é o seguinte, se você não tem um plano de saúde, é importante que você junte um montante pra que lá no final do ano, quando você precisar fazer esses exames, você não fique no sanhaço aí, sem dinheiro, pedindo dinheiro emprestado aí pros outros pra poder fazer exame médico, beleza? Então já faça um planejamento financeiro desde agora. Na minha época, gente, quando eu fiz os exames, eles ficaram em torno aí de mil reais, tá? Só que isso já faz um tempo. Então eu acredito que os exames já tenham aumentado de valor. Então acho que em torno de mil, mil e quinhentos reais você consegue pagar tudo. Mas é um valor alto. Então assim, comece a se planejar desde já, beleza? Você não ficar desesperada na hora que você for aprovar. Eu tenho dinheiro e agora te dei igual um louco, mas não tem dinheiro pra pagar os exames. Tá bom? E outro ponto que você também precisa se planejar é o dinheiro da viagem pra chegar até o local lá que for o seu período básico. Você também vai ter que pagar esse deslocamento, tá bom? Então planeje pra você não passar sanhaço, beleza? Vamos lá, gente. Segunda pergunta. Sargento, não tive uma boa base de estudos. Será que conseguirei acompanhar o curso? Ficarei perdido? Então, gente, é o seguinte. Quando a gente criou o curso, né? O nosso curso preparatório militar. A gente pensou exatamente nessas pessoas que não tinham uma boa base de estudos. Inclusive a gente sabe que é a maioria dos estudantes. Ou porque teve realmente um ensino fraco. Ou porque cagou durante o ensino médio, não estudava, achava que não ia precisar disso pra nada. E levou os estudos na brincadeira. Então a gente sabe que a massa da galera é assim. Não tem uma boa base de estudos. Então a gente pensou muito nessa galera. Então a gente preparou um curso pra você realmente ir do zero até o mais avançado. Pra que você comece do básico ali até chegar lá no final. E consiga fechar os assuntos do edital e se sentir preparado lá pro dia da prova. Então você que ainda não é nosso aluno, pode perguntar pra qualquer aluno do curso. Eu tenho certeza que todo mundo vai te dar um feedback muito positivo em relação a isso. Eu sei porque a gente recebe inúmeros depoimentos de alunos que relatam a mesma coisa. Eles não tinham uma boa base de estudos. Ou não estudaram, né? Durante o ensino médio, né? Era uma cagada. Levaram na brincadeira. E no entanto, quando eles entram no curso. Eles realmente, pela primeira vez na vida. Eles percebem que estão estudando de verdade. Que estão aprendendo. Começam a evoluir. Tiram boas notas nos simulados. Até agora, né? Já que já tá próximo da prova. E a gente tem alunos aí gabaritando os simulados. Ou indo muito bem. Acertando mais de 80% no simulado. E quando eles entraram no curso, eles não tinham base nenhuma. Então assim, se tem uma coisa que eu tenho certeza. É que o nosso curso, ele é feito pra quem quer começar do zero. Até o nível lá. Pra estar bem preparado pra prova da ESA. E eu garanto. E eu tenho certeza. Que o curso foi feito pensando nisso. Então pode ficar tranquilo. Você não vai ficar perdido. Porque a gente pensou exatamente em você. Tá bom? Vamos lá, gente. Terceira pergunta. É verdade que o exército possui um plano de saúde para os militares e seus familiares? Como funciona isso? Então, gente. Sim. O exército, ele possui um plano de saúde próprio. Que a gente chama de FUSEX. Então assim, gente. Todos os militares têm direito a usar esse plano de saúde. Tanto os temporários, quanto os de carreira. E a gente pode incluir nossos familiares também. Tanto o marido, quanto a esposa. Quanto os filhos. Tá bom? E aí a gente tem direito a usar os hospitais militares. Tem vários hospitais militares espalhados pelo Brasil. Clínicas conveniadas, né? Porque o exército faz convênio com clínicas particulares. E assim a gente cria um sistema de saúde próprio do exército. Isso aí é outro bizu muito bom. Assim como o sistema de PNR que eu expliquei para vocês lá no último vídeo. Que o exército dá esse incentivo aí para os militares, né? Nós temos esse sistema de saúde próprio. Que a gente paga um valor bem abaixo do que a gente pagaria por um plano de saúde normal aqui fora. Então sim, a gente contribui no nosso contra-cheque. Abate lá direto no nosso contra-cheque o valor desse plano de saúde. Só que é um valor muito abaixo do valor praticado pelo mercado aqui fora. E assim, eu como sargento de saúde do exército, né? Eu digo que o sistema de saúde do exército é um sistema muito bom. Os nossos hospitais são muito bem equipados. Dentro da medida do possível nós temos um atendimento rápido, ágil. E ele realmente funciona, sabe? Então assim, essa é uma vantagem muito grande que os militares têm. As pessoas não falam muito sobre isso. Mas eu considero que o sistema de saúde do exército é uma das grandes vantagens que os militares têm aí na carreira. Porque nós temos um atendimento muito bom. Quando nós não temos hospitais militares que suprem as nossas necessidades. O exército faz convênio com hospitais civis. Então a gente pode usar também hospitais civis. Então, por exemplo, na cidade que eu moro hoje em dia não tem um hospital militar. Mas tem convênio com todas as clínicas. Com todas não, mas com várias clínicas civis aqui da cidade. Então assim, eu não fico sem atendimento. Eu considero o sistema de saúde do exército muito bom. E uma vantagem muito boa que nós militares temos aí durante a nossa carreira. Então é outro bisu aí que o pessoal não fala muito por aí, tá gente? Nós militares temos sim direito a um plano de saúde específico do exército. Esse bisu aí é muito bom pra vocês levarem pra vida como incentivo de estudo também. Então galera, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu gostei aqui embaixo. E se você ainda não segue a gente lá no Instagram, vai lá. Eu Militar Oficial segue a gente lá pra você não perder nenhuma novidade, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.